Alessandro Dianin de volta e hoje atendendo pedidos para mais um vídeo de alongamento, fazendo junto com vocês e também fazendo um pouquinho de aquecimento antes. Bora lá? Abre um espaço aí na sala, vamos alongar agora. A gente vai começar o nosso aquecimento com um movimento bem legal que vai ajudar bastante a soltar também a musculatura das costas. Então, vocês vão deixar os pés paralelos na largura do quadril, começa trazendo o queixo na direção do peito, relaxa os seus joelhos, vai enrolando a sua coluna, chegou lá embaixo, vai começar a subir, sempre trabalhando, tentando trabalhar uma vértebra de cada vez. É como se você estivesse fazendo o alongamento vértebra por vértebra, por isso que a gente começa com o queixo no peito para sentir esse alongamento. Deixa o joelho relaxado, vai, 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 vai. E sobe. Vamos colocar um pouquinho mais de respiração nisso agora. Inspira pelo nariz. Começa a soltar o ar, encolhe o abdômen. Chegou lá embaixo, inspira. Dobre o joelho, solta o ar, contrai o abdômen, começa a subir bem devagar. Outra coisa legal que a gente pode fazer, fazer para aquecer o corpo, para preparar para os alongamentos, é fez o rolamento todo, chegou lá embaixo, com o joelho bem flexionado, caminha. E o último exercício que a gente vai fazer, antes de começar os alongamentos mesmo, ainda aquecendo o corpo, é um exercício que vai ajudar bastante na flexibilidade. Joelhos alinhados com o quadril, ou seja, o joelho está bem embaixo aqui da linha do quadril, a mão está embaixo do ombro, olhando lá para baixo, traz o queixo no peito, arredonda bem as costas, encolhe o bumbum, e aí, joga o bumbum lá para trás, e agora, fazendo um movimento contrário. Tenta começar aqui, ó. Pode fazer mais vezes, se você sentir que está alongando, que está gostoso, que está trabalhando bastante a mobilidade, e aí, a gente vai começar os nossos alongamentos mesmo. Maravilha? Então, vamos começar os nossos alongamentos. A sua opção número um é começar com a sua perna direita, aqui logo na frente da esquerda. Se você já está mais acostumado a alongar, você vai colocar a sua perna em cima. E se você quiser alongar um pouco mais, se você já está bem acostumado a alongar, cruza uma perna e coloca o seu tornozelo em cima da coxa. Não importa a opção que você vai fazer, a gente vai alongar daqui para frente. Coloca a mão lá para trás, alonga as costas, tira o bumbum do chão, e aí, na hora que você sentar, você vai sentir os dois alcinhos do quadril encaixando aqui, bem legal, e a sua coluna bem alongada. Continua com as mãos no chão, joga os ombros lá para trás, enche o peito. Dependendo da posição que você tiver e da sua flexibilidade, isso aqui já é o suficiente para você começar a alongar o seu glúteo aqui da sua perna direita. Então, por aí você sabe qual a opção que você já vai começar. Relaxa, relaxa os ombros, abre o peito, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca mais uma vez. Inspira, tira a mão, subiu, solta o ar e vai lá para frente. Se você está nessa posição, nessa posição e aqui você começou a achar que está muito difícil, simplesmente volta lá com a sua perna direita mais para frente e deita e relaxa. Então, vamos tentar alongar um pouco mais nessa posição. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca e relaxa, caminha com as suas mãos, tenta relaxar aqui nessa posição. Vou voltar para cá para eu sentir mais o alongamento do glúteo. Tenta relaxar bem os seus ombros, o seu pescoço, a cabeça na direção do chão. E se você achar que você precisa ficar um pouquinho mais em alguns dos alongamentos, fica à vontade. Pausa o vídeo e fica um pouco mais aí no seu alongamento. Dá uma ajeitada de novo no bumbum, sobe, tira o quadril do chão e relaxa. E agora a gente vai fazer o seguinte, vai deixar a sua mão direita vir sobre a sua cabeça. Percebe que aqui, ó, o meu ombro, ele não está vindo na direção da minha orelha. Eu estou tentando relaxar o ombro lá para baixo e relaxar o cotovelo, enquanto você vem com o braço lá para cima. Então, uma ideia bem legal para ver se você está sentindo o alongamento, mas você não está roubando nada, se você não está se encolhendo demais, é fazer esse alongamento se olhando para o espelho. Tenta fazer isso de frente para o espelho. Relaxa, puxa o seu ombro lá para baixo, longe da orelha, como se você estivesse tentando achar um espaço aqui entre a orelha e o ombro. E aí vamos tentar do outro lado. A hora que a gente alcança mais é a hora que você solta o ar. Normalmente, um dos erros que a gente comete nesse alongamento é começar a trazer o seu tronco para frente. Tenta deixar o seu peito aberto, não sei se você queira realmente alongar nessa posição. Se você não está querendo alongar nada, é diferente. O que a gente quer aqui é o alongamento lateral do tronco, então eu quero esse peito aberto, olhando lá para frente. Fica um pouquinho mais. Se você precisar, dá uma alongada lá para cima. O ombro longe da orelha, a gente vai lá para frente de novo. E relaxa. E tá vendo agora se nessa segunda rodada, vindo para frente, você consegue relaxar um pouquinho mais. Talvez alcançar um pouco mais para frente com as suas mãos. E vamos fazer lá do outro lado. Perna esquerda. Usa uma das suas três opções. Vamos lá para trás, joga os ombros, abre o peito. E senta em cima dos dois ossinhos do quadril. Ah, estou lembrando tanto das minhas aulas de alongamento na Biorritmo. Amara que os meus alunos que faziam aula comigo estejam assistindo isso. Relaxa. Lá para trás, abre o peito. Vamos lá. Mesma coisa. Relaxa. Tentando deixar os ombros para baixo, a cabeça relaxando. Continua aí, inspirando pelo nariz. Expirando pela boca para tentar relaxar mais. Como a gente já fez do outro lado, você vai começar a perceber a diferença entre o lado direito e esquerdo. O lado que for mais encurtado, trabalha um pouquinho mais. Ou até, a hora que você já conhecer qual é o seu lado mais encurtado, começa com ele, faz tudo do outro lado e repete o lado que é mais difícil para você. Não tem problema nenhum em repetir o alongamento. O mais importante é você sentir que você está melhorando a sua flexibilidade e alongando mais a musculatura que é mais encurtada. Daqui a gente vai subir e vai fazer o alongamento lá para o lado. Como a gente fez no outro lado, sempre tentando deixar o seu ombro longe da orelha, o cotovelo relaxado, sentindo o alongamento. Toma cuidado para não roubar sem querer, obviamente, levando o quadril para cima. Empurre esse quadril lá para baixo. Ao mesmo tempo que você faz uma força contrária com a sua mão para o outro lado. Use a respiração, abre mais o peito. Então, se você se sentir mais confortável, você pode até olhar mais para cima. Algumas pessoas sentem tensão no pescoço fazendo esse tipo de alongamento. Vamos trocar? E pode ser que você se sinta mais confortável. Lembra de relaxar aqui? Que você se sinta mais confortável olhando lá para cima. Pode ser. Se for melhor para você, manda bala. Pode fazer. Não prende a respiração. É na expiração que a gente consegue relaxar e alongar mais. Faltava para cima. E vamos lá para frente mais uma vez. E voltou. Eu falo bastante de tempo nos alongamentos, mas outra coisa que você pode fazer é contar quantas vezes você inspira e respira. Três, quatro, cinco vezes, percebendo que cada vez que você respira, você consegue relaxar um pouquinho mais aí na sua postura. Vamos mudar? Você vai alcançar o seu tornozelo direito. Fazer o alongamento do quadríceps, às vezes, é muito difícil para algumas pessoas, principalmente de pé, porque tem gente que não alcança o tornozelo. Então, essa opção sentada é uma opção super legal para começar. Você vai apoiar o seu cotovelo aqui no chão. Vai segurar no tornozelo. Se isso aqui for difícil, já continua com a mão. Mas o importante é você sentir o alongamento na área do quadríceps, certo? Nessa área aqui da frente da coxa. Se você não estiver sentindo, tem que trazer o seu calcanhar bem pertinho do bumbum e, ao mesmo tempo, ir levando o joelho lá para trás. O legal é que você consiga deixar esse joelho longe desse outro pé aqui. Quanto maior for essa abertura, mais você vai sentir o alongamento aí no seu quadríceps. Respira. Não treine a respiração. Relaxa. E relaxa. Está vendo aqui os ombros? Longe da orelha. Então, de novo, se puder fazer a aula toda de frente para o espelho, vai ser bem legal. Segura ele mais um pouquinho. Tenta trazer o seu joelho um pouquinho mais para trás. E relaxa. Vamos lá fazer o outro lado. Temos uma coisa. Senta. Mão no chão. Alcança o seu tornozelo. E vai levando devagar ele lá para trás. Se você achar que está legal, cotovelo no chão. Abre o peito. Outra maneira de evoluir nesse alongamento é, se você está percebendo que você não consegue mais trazer a perna para trás, você pode ir para o seu tronco mais para trás. Aí você vai alongando a cadeia anterior inteira com um pouquinho mais. Continua segurando o seu pé, o tornozelo firme, perto do bumbum. E aí vai levando os seus ombros e o cotovelo para trás, que vai intensificar o seu alongamento também. Inspira pelo nariz, salta o ar pela boca. Relaxa. Segura aqui mais um pouquinho. E relaxa. O nosso próximo alongamento é para a parte interna da coxa. Então a gente vai fazer o seguinte. Mão no chão. Começa a afastar os seus joelhos. Eu vou fazer aqui de lado para vocês verem. Mão no chão. Afasta o joelho. E depois você vai trazer o seu pé. Em vez de deixar o pé lá para trás, você vai trazer o seu pé, o seu tornozelo na linha do joelho. Então a sua opção número um é ficar aqui nas mãos. Você vai sempre controlar o quanto você abre o seu joelho ou não. Se você não achando que esse alongamento está fácil, você vai caminhar com a sua mão um pouquinho para trás e jogar o bumbum um pouquinho para trás. Para algumas pessoas isso aqui já é o suficiente e já vai pegar bastante o alongamento na parte interna. Se ainda assim você quiser caprichar mais aí no seu alongamento, vem para baixo. Vem aqui no seu cotovelo e joga o bumbum lá para trás. Aqui de lado dá para ver que a minha coluna está retinha. Toma cuidado para não deixar a sua coluna muito arredondada. Olha para baixo, deixa o pescoço alongado com o resto da coluna. Inspira pelo nariz, relaxa os ombros, solta o ar pela boca. A nossa última parte hoje é que você pegue umas duas, três almofadas e sente em cima para ficar mais fácil para ficar nessa posição. Às vezes a gente senta no chão e como o bumbum está no nível do chão, a coluna fica bem arredondada. Quando você tem as almofadas e o seu quadril tem um suporte maior, é mais fácil de ficar com a coluna retinha. Se ainda assim isso for desconfortável para você, você pode sentar em uma cadeira para fazer essa próxima parte. Então a gente vai começar inspirando pelo nariz e encolhendo mesmo os ombros perto das orelhas. Solta o ar e relaxa. Não é para controlar a volta. Despenca. Mais uma vez. Relaxou. Maravilha. Agora bem devagar. Começa a movimentar o seu pescoço em todas as direções. Vai fazendo um círculo para cada lado. Mais uma vez para cada lado. Lembra de respirar. Não prenda a respiração. Ativou. Olhando lá para frente, mão direita na orelha esquerda e puxou. Presta atenção para não deixar o ombro lá para cima. Tenta deixar o seu tronco alinhado, retinho. Às vezes a gente começa a fazer o movimento com o tronco e a gente só quer movimentar o pescoço para tirar a tensão nessa área. Não precisa ficar muito dolorido. Você tem que só sentir um pouquinho o alongamento para você conseguir relaxar. Esse é o tipo de alongamento que seria interessante fazer todos os dias no final do dia. Troca o lado. Movimentar o pescoço primeiro para depois alongar. Principalmente quem trabalha na frente do computador. Se estiver fácil, traz a mão mais para baixo, puxa um pouquinho mais e você ainda pode levar o seu braço lá para trás, que vai aumentar mais ainda a distância entre a orelha e o ombro na hora que você estiver fazendo o braço para trás. Último. Só o peso das duas mãos, traz o queixo pertinho do peito e solta o peso das mãos. Cuidado aqui para não arredondar a coluna também. Continua com a coluna alongada, só o pescoço. E voltou. Esse não é o primeiro vídeo de alongamento, caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez. Aqui nos cards, aqui nos cartões, vocês vão encontrar mais vídeos de alongamento. Assistam, deixem os seus comentários. Se vocês quiserem ver alguma coisa diferente, escrevam aqui também. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!